Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é domingo, dia 28 de junho. Agora são um e pouco da tarde e eu vou gravar hoje um vlog, um pouquinho de tudo que a gente for fazendo no decorrer do dia aqui na fazenda. Acho que agora eu vou sair, vou dar uma olhadinha, que a André vai olhar as vacas no pasto, aí eu vou junto com ele também. E vou ver se eu vou conseguir ir de cavalo, porque gente, eu nunca andei de cavalo. Essa é a primeira vez que eu vou tentar andar de cavalo, eu sempre tive medo de cavalo, nunca deixei os meninos meus andar de cavalo. Eu nunca andei, a única pessoa que anda de cavalo aqui é a André, mas hoje eu vou tentar andar, vou ver se eu consigo. Se eu conseguir andar, eu vou gravar e vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou lá, gente, que a André já está lá para pegar o burro, que eu vou de burro, para que a André disse que o burro é o mais manso que tem aqui. Ele já foi pegar mais Mayra e Gabriel, para a gente poder ir dar uma olhada nas vacas no parto. Aqui, a André já pegou um. É esse aqui, Mayra, que eu vou? É. É esse aqui? Aqui, a André já chegou com o dele, mas a diferença de tamanho é grande, André. Você vai por rir. André, mas olha o tamanho. Não, é de seu pai estar brincando, não está não? Você quer ir grande, então? Não, depois. Na segunda vez eu vou nem sair. Ele é mancinha. É? Não, mas agora não. Agora seus pés arrastam no chão, no burrinho. Selar o meu, não sei. Olha. Olha, eu não posso selar, porque se eu for selar e eu selar mal selado, aí eu caio. Então, com esse jeito, sei lá, bem selado. Não, eu não. Vai, poça. Não, eu não sei, poça. Olha, o bacheiro. Ali, olha. O que é bacheiro? Para pôr para baixo. Isso aqui? Uhum. Não, eu não sei, não. Eu não vou pôr, não, porque eu não sei. Olha. A da segunda vez eu ponho. Poça, poça. Poça aqui? Meu pé quase não alcança aqui. Eu estou, eu não sei como é que eu vou sair daqui. Eu não sei. Eu vou olhar para o que você vai fazer com o dele. Não deixa. Parece que ele está querendo virar, não sei. Eu vou na joia e velha que eu não paro. Eu acho que eu estou muito fechada. O que? Eu acho que eu estou muito fechada. É nada. Ele só come. Só come, não falei? Olha lá, vai correndo. Vai pegar isso aí? O droga queria fazer igual a cena. Você ia para um lado, ele ia para o outro. Aí ele está vendo, Gabriel? Aí Gabriel tem que ficar só rindo. Que lagoa é essa? Não é lagoa, não. Então, o que é isso? É uma empresa. Está longe? Está, olha lá. Ah, é ali? Não. Eu estou cansada. O que tem que ficar cansada? É o burro que vai acontecer. Vai, burrinho, anda. Olha que ele é ruim para andar. Nossa, vai pegar hoje. Ele é o dele, tá? Já, ele é vagaroso. Esse aqui não, esse aqui é ligeiro. Só que ele cai. Esse aqui não tem cabelo. É, velho. É, velho. É, velho. E eu estou aqui, gente, ó. André foi buscar... André foi buscar as vacas. Não, é para a gente contar lá, não sei nem para onde. Ele sumiu aqui, ó. Ali. E eu estou sozinha aqui com o burrinho. Mas o burrinho... Vai, cavalo. Aqui. O cavalo não anda. Espera agora. André lá na frente que ele falou para mim. Vamos. Alô. E eu bato ne tudo. Vou andando e vou... Levando o cavalo junto para todo lado. Do onde ele vai passando, eu vou bater na cabeça. Bom, o André falou para mim esperar ele perto de uma porteirinha. E, ó, a porteira está ali. Eu vou só caminhar um pouquinho mais para a frente, para a sombra. Vai esperar ali. Vamos. Cavalo. Aqui, eu espero aqui na sombra. A porteira está aí, ó. Essa porteirinha. Aí eu fico aqui na sombra. Ele já deve estar chegando. Ah, já está vindo umas vacas lá na frente, ó. Deve ser essas vacas. Aí, o André está lá na frente, ó. Está dando para mim ver ele lá. Pontinha da roupa dele vermelha. Passou já, cobriu. Ah, ele está fazendo sinal para mim ir mais para frente. Então, eu vou lá mais para frente. Vamos. Vamos lá, Alô. Vamos. Olha lá onde ele vem chegando ali. É aqui? Tem um colcheto ali. Uai, tinha um colcheto ali atrás. Tinha um colcheto ali atrás. Eu pensei que era aquele. Aqui está fechado. Está fechado. Mas você falou assim, você não vai abrir. Você vai ficar só lá. Vai levar de volta essas? Vai levar essas aqui de volta? Não, pode contando. Pode contando, né? De longe eu vi você. Um pontinho vermelho. E você? Laranja? Laranja. E lento. E lento. Não. Esse burro ainda nasceu em passo de tataruga. Nem esse daí incentiva ele a correr. Está longe a porteirinha? Não. aquelas três lá já está valendo, né? Aí ele está me jogando em cima de tudo. Toda gaia. Olha lá, ele já está indo buscar as vacas. E eu vou ficar aqui, mas meu burrico. Que eu vou dar o nome dele de pé de pano. Vou ficar aqui, mas pé de pano. Esperando. É que eu não vou entrar dentro dessa... Dessa mata aí não. Está o tamanho desse mato. Aí eu não vou entrar. Vou ficar esperando as vacas passar aqui, ó. Na porteirinha que tem aqui, ó. Nessa daqui. Para me contar. Até que andar a cavalo é bom. Até que andar a cavalo, gente. Não é esse bicho de sete cabeças que eu pensava não, viu? Né, burrico? Aqui. Né, burrico? Vou colocar o nome dele agora de pé de pano. Porque ele não tem nome ainda. Aí estou aqui, ó. Só tem mato. Vou esperar a André chegar para me contar. Contar elas. E, gente, assim, eu morava em fazenda. Eu sempre morei em fazenda com esses meninos meus tudo pequenos. E eu nunca deixei eles andar a cavalo. Nunca. Porque eu sempre tive muito medo deles andar a cavalo. Porque um menino que estudava com eles morreu. Caiu do cavalo. O cavalo pisou e matou, né? Ele morreu, assim, um menino com 12 anos. E eu fiquei em pânico, assim. Eu já tinha medo de cavalo. Depois desse caso que aconteceu com esse menino, eu fiquei com mais medo ainda. Aí eles sempre ajudaram o André no curral, meus meninos. Mas uma coisa que eu sempre falei para o André foi isso. Nunca deixe eles andar a cavalo. Eu morria de medo. Gente, agora. Lá está eu aqui, ó. No cavalo. Aqui. Agora pronto. Agora viceia, viu, gente? Fiquei viciada agora. Agora toda hora que tiver um cavalo lá na porta, vai estar eu em cima desse cavalo andando. Contei 75. Não sei. Você contou quantas já outra vez? 74. 74? Bom, eu contei 75. E aí? Ajudei, eu atrapalhei. Vai ficar com quanta? Com a minha ou com a sua, Contagem? Ah, né? Com a minha ou com a sua, Contagem? Ah, tá. Então para que que me trouxe? Sendo que vai ficar com a sua. Mas foi 75, viu? Pois é. Não, vamos embora para casa, né? Pé de pano. Pegar o leite, né? Ah, buscar uma saca de leite, né? Pode ir. Vamos. Pé de pano. O cavalo não deixa não, ele é muito ringeiro. É de pano mesmo. Ah, tá. Tá gravando? Tá gravando. Ah, meu Deus. Não parede não. Tá me assustando? Vai, burrinho. Tá botando burrinho para andar. André, não foi para correr tanto, não. Que tanto ele é correndo? Muito. Ele deve ter um quilômetro por hora. Mas você contou, você contou o pequenininho? Tudo. Porque ele teve um pequenininho que passava por despersegido. Muito pequenininho. Hã? Um pequenininho. Olha, eu conto de não ver ele. Tá ruim para mim também. Então, andar a cavalo é assim. Não como eu, ó. Que fico andando assim. Vamos pé de pano. Nós estamos passando vergonha. Trovão está lá na frente. Vamos pé de pano. Corre. Olha lá o cavalo. André chega e soiu poeira. Vai. Vai pé de pano. Isso. Isso mesmo. Corre. Corre, gente. Ele não está correndo nada. Vamos pé de pano. O que é que o cavalo me embota, gente? Ele me embota para me bater a cabeça. Aqui. Agora vamos juntar as vacas de tirar leite. Vamos. E pé de pano correu comigo. Quase me derruba. Vamos. Vou. Eu pego ela. Vamos ver se eu dou conta. Vamos. Vamos fazer nosso trabalho. Pega essa vaca aqui. Pelo menos essa nós pegamos, não é pé de pano? Já que o André vai pegar as outras, nós busca essa. Vamos. Vamos. Ei, vaquinha, me espere. Vamos. 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 Olha, estou dando conta. Vamos. Eu vou buscar a Chiquinha aqui. Vamos buscar a Chiquinha. Vamos. Chiquinha. Chiquinha está lá na frente. Vamos. Vamos. Vamos buscar a Chiquinha. André me ensinou a segurar assim, ó. Eu estava segurando com as duas mãos. E André falou para me segurar com uma mão só. Vamos ver se eu dou conta. Estou dando. Vamos. A Chiquinha é essa vaca aqui, ó. Que a gente deu o nome dela de Chiquinha. Opa. Quase que o cavalo cai. Por causa de Chiquinha do Chaves, ó. Porque ela tem dois chifrezinhos. Vamos pé de pano. Olha lá. Ela tem dois chifrezinhos que parecem os cocózinhos da Chiquinha do Chaves. Aí a gente deu o nome dela de Chiquinha. Vamos, Chiquinha. Vamos. Vamos. Vamos, Chiquinha. Deixa eu buscar fumaça. Fumaça. Vamos. Vamos. Agora eu vou buscar. Porque a Chiquinha, ela é muito custosa. Olha onde ela ficou lá. Ela não vai. Chiquinha. Tá ela. Vai. O Chandra é trazer as outras agora. Vamos, Chiquinha. Essa aqui também vai agora. Porque ela tem bezerro novo. Vamos. Vamos, pede pano. Vamos. Vamos. Ele veio comer junto. Foi cavaco. Vamos. Vai. Ô, Chiquinha. Para de olhar para cá e vai embora logo. Vamos. Vamos, Chiquinha. E o André vem lá. Espera aí, pede pano. Pode ficar aí comendo. Como? Vamos comer. Vai, Chiquinha. Espera o André chegar. As que eu tinha que juntar, eu juntei aqui, ó. Essas. Para o André chegar, que ele foi lá longe. Lá perto da serra, buscar as outras. Eu já vi cavalo mais que para gostar de comer, para onde passa. Mas igual esse. Dá para pegar um troca? Um bolão de capim. Ah, falar sério. E aí, o que cachorro deu? De cavaleira. Cavalheiro? Uma boa, muleira. Uma boa o quê? Muladeira. É muladeira que para? É não, é que anda de cavalo. Você anda em burro. É um em burro. Não, mas olha a diferença de altura. Não dá para ver aqui. Não dá. Porque olha a altura de André lá. E esse meu. Não, olha aqui, ó. Gente, eu estou sofrendo o caminho inteiro com esse cavalo aqui. Com esse burro. Vamos pé de pano? Vamos. Mas o povo acha que ele está passando pau, não é não? Não é não. É porque ele é danado, custoso. Olha lá. Está vendo, ó. Ele é sonso, ó. Vamos. Não, ele estava lá junto com... Com coisa. Seu cavalo é bonito. Ele tem cabelo perto do pescoço. O meu não tem, ó. Cabelo aqui. Foi tirado? Da próxima vez agora eu vou nesse cavalo. E Deus me livre. Esse aqui já me deu um sujo. Vamos. Vamos. Tchau. Eu chego já. Eu chego já. Eu chego já. Você anda devagar. Hã? Você anda devagar. Não, não, não. É pé de pano. Que pé de pano? Vamos, pão, pão. O que você fez? Eu não vou. Como é que eu passo? Você vai pular? Vai ir para cá de dar coisa, né? Hã? Pula de que ele dá. Ai, não, eu não posso descer com ele solto, sem estar amarrado. Tá, é? É. Você amarro ele? Você desce? Não. Como é que eu vou descer agora? Não, não. Mas eu... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Machucou a ousa. Só com isso. Olha lá o bujete do cavalo, André. Não foi que eu fiz ele botando com a pacaia? Olha lá. Nossa. André acabou de dar banho, ó. Ele foi se sujar. Olha o bezinho. Oh, meu Deus. Tem que tirar a corda, viu, Mayra? Ela amarrou e não sabe desamarrar, né? Ela amarrou e não. É assim. Mira. O baixo dele está assim, ó. E o bezinho está nele também. Vamos, Mayra? Só ele e dois carneiros. Só ele e dois carneiros, é mesmo? E o pequenininho que nem come. Vamos, vamos embora. Ei, você não. Eita. Ele saiu de fininho. Você não pode. Eita. Aí aqui, como já é quase três horas, aí eu já vou levar os tambor. O tambor do leite e a peneira. Oi? Você falou, André? Eu começo três e quarenta. Três e quarenta, né? É. André começa a tirar o leite três e quarenta. Só dá cinquenta. Só dá cinquenta litros. Você vai levar só um tambor, né? É só. Vai jogar nessa aqui também? Tem aqui dentro. Pronto. É, Tony. E aqui, ó, já deixa tudo pronto. Aí aqui vai ficar com a que boa, aqui, até a hora de começar a tirar leite. Na hora que começar a tirar leite, aí André tira a que boa daqui e põe o leite. É só pra desinfetar mesmo o tambor. Agora já é três e... Bem três e quarenta, né, André? Quase três e cinquenta. Quase três e cinquenta. Aí a gente já foi em casa, a gente foi merendar, André. André nem merendou. Eu merendi. É porque eu tô sem fome. Aí agora a gente já vai começar a tirar o leite. Passa a vaca pra tirar. Mas agora é rapidinho, né, André? Agora rapidinho você tira. É porque o André também tá com o dedo machucado, né, André? Você machucou... O André machucou o dedo ontem. Aqui a mão, o dedo dele tá todo machucado. Não, pera, senão que dói. E vocês viram até na hora de descer do cavalo. Eu ainda machuquei mais ainda. E ele ontem à noite acordou com o dedo doendo de madrugada. Teve que levantar e dar complexo com água morna, vamos. Tira a leite. Eu não dou conta, não. Tira a leite. Dá complexo com água morna na mão, porque o dedo dele tava tudo inchado. Não tava nem dobrando assim. Mas de manhã, até que amanheceu melhor. Aí, ó lá, ele tá colocando ração agora. Já pra começar. Agora eu vou buscar as vacas lá. Mas foi só abrir a porteira que elas vêm só. E André vai prender elas aqui. Vamos, André tá chamando. André tá chamando. Ó lá. Vem roxa. Roxona, para de briga. Vovó, vamos. É YouTube. Que Mayra disse. Só quem não vê é fumaça. Fumaça desse jeito, ó. Fumaça. Dá trabalho pra trazer pra cá. E ainda fica ali. Mas as outras, ó. André chama essa vaca de vovó. E Mayra chama essa vaca de YouTube. Aí pronto. Fumaça. Vamos. Agora eu vou buscar os bezerrinhos. Fecha aí, viu. Diga. Tem um bezerrinho na compasso branco maior. Aham. Sim. Vamos, vamos. Vamos, meu amor. Vamos. Levanta, vamos. Ih, é você que rouba. É você. Você não vai, né? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, fumaça. Levanta, vamos. Vamos. Aqui, ele fica tudo aqui, ó. Doido pra passar. E a André já começou. Já prendeu todas. Parar de rodar o telefone mais, André. Que eu saio rodando tanto, girando. Saiu girando o telefone. Eu giro quando eu tô gravando. Olha, já tá quase cheio o balde. Não, você é rápido. É um ordem mecânica. É um ordem humana. Ficou vencido. Olha quem chegou. Quem chegou com café, André. Opa, não. E esses copos? E esses copos aí? Não é meu e do seu pai, não? Esse aqui é arroz do Leão. Parecia ser meu e de André, ó. Mas, ó. Aqui vai cair, não. Cai, não. Espero que não, senão eu choro. Não, tá bom. Porque é sua culpa. Quer café, Gabriel? Não. Tá esperando o leite, né? Olha se o café de Gabriel ficou bom. Foi você que fez, Gabriel? Não. Foi quem? Dedé. Foi o André que fez o café. Hum, ficou bom. Bem que o Gabriel falou. O Gabriel falou que o café ficou muito bom. Porque foi eu que fiz. Ah, foi você que fez. Aham. É bom você não, você segurar o toque pra eles? É. Olha o toque de Gabriel. É o seu, Maira? Ó, copa azul. Eu imaginei que era de Gabriel. Tá bom, Maira, é feio. Tá bom. Ó. Agora de Gabriel. Esse é o de Gabriel. Esse escuma bem muito, né, Gabriel? Esse faz bem muito de cima. Olha, ele escumou não muito, hein? Ah, Gabriel. Tá, esfumou. Esfumou. Hum? Fumou. Agora, o que sobrou é o de seu. É, é o de casa. E aqui, ó, os bezerrinhos já estão lá mamando. Esse que tá aqui, ó. Ai, deixa eu abrir aqui. Esse que tá aqui é o dela, daquela vaca lá que tá tirando leite. Ele tá doido pra entrar agora, mas ele só pode entrar depois. Esse aqui é o filho dela, ó. Ele é bonitão. E aqui é os que já foi tirado, ó. Que já tá aqui mamando. Ó, esse aqui. Que diferença da mãe dele. Lá. Todos já estão aqui. É, sua mãe vem já, rapaz. Esse ali também já tá com o dela. Ui, ela vai eu caindo. Os outros tá lá embaixo também, ó. Já tá tudo aqui. Agora é 4h46 e já terminamos. 40 minutos. André termina mais cedo, né, André? Quando não tá gravando. É quando não tá gravando, termina mais cedo. Aí quando tá gravando, atrasa mais. Tá tomando o café. Onde Gabriel tá? Ainda tá tomando o leite. Diz nele quanto mais demora, mais senta o gosto, André. Ele já tá mexendo pra ficar. É, é mesmo. Aí aqui já tá o leite. Agora nós vamos levar pra pôr lá no tanque. E depois... Não deu 50, porque a gente não bebeu, né? Não deu 50. Depois deixa os meninos vir pra aqui beber leite mais não. Oi, Gabriel. Vem aqui. Ah, tá. Olha o leite do bé. Aí aqui, Maira, tá colocando o leite do bé aqui, ó. Do bézinho. Agora a gente já colocou o leite no tanque. E André vai soltar as vacas. Agora vai separar as mães dos bezerros, né, André? E eu vou lá na hora. Olha, coloca aí, ó. Deixa eu ir lá pra separar elas. Vamos. Vamos, já tá bom. Só amanhã de novo. Vamos. Olha ela dando cabeçada, ó. Vamos. Vai. Vamos. 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 Vamos, Rochona. Vamos. Rochona. Vamos. Vai. Olha aqui, aquela que tirou por último aqui. Mas o bezerro, que lindo o bezerro dela. Vamos. Vamos. Vaca. Oh, meu Deus. Todo mundo foi. Até a mãe dele. Só ficou ele pra trás. Oh, Jesus. Só ficou ele. E aquele lá, ó. Aproveita o máximo que pode pra mamar. Vamos, rapazinho. Vamos. Negona. Vai. Vamos. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Vamos lá, rapaz. Vamos. Vamos. Olha, Mayra. Quem vai aqui atrás, ó. É. Olha o purinho aí. Purinho tá usando o banheiro, né, Mayra? Esse purinho. Olha lá, Gabriel lá também. Tá vendo? Cadê? Foi mesmo, André. Escondeu o leite pra ele. Abra aí, Bibi. Aí os bezerros ficam tudo aí nesse espaço, né, André? Pra lá. Ficando andando aí bem cedo, o André acende essa luz aqui. Quando é madrugada que o André vai tirar leite, deixar a porteira aberta, eles vêm tudo. Então agora eu vou lá pra horta. Hã? É, eu falei que se acender a luz, eles vêm. Pronto, agora eu vou deixar aí. Agora eu vou lá pra horta. Olha o tamanho, gente, das coisas da horta que já tá aqui, ó. Só que a gente vai ter que arrancar já esse matinho. Eu tô só esperando a horta crescer mais um pouquinho as coisas pra poder eu arrancar os matinhos. Mas já tá desse tamanho. Aqui tem mostarda, tomate, alface também, ó. Como eles tão grandes. Aqui de pertinho, ó. Tão lindos esses alface. Tão assim, ó. Tudo grande já. A gente já terminou aqui agora de aguá. Aqui é um pé de giló. Que tem aqui. Mas ele parece que já tá morrendo, que ele parece que é muito velho. Aqui a gente já terminou de aguá. A Maria veio me ajudar. Tá até ali aguando. Aquela parte ali. E eu terminei já. A gente agora vai embora pra casa, né, Maria? É. Vamos. Eu já tô chegando em casa e a gente tava escutando um miado de lá e Maria caçando pra ver de onde tava vendo esse miado. Olha aqui, ó. De quem é? Como é que ele entrou aí? Foi você que colocou, Andrézinho? Ah, foi Andrézinho que colocou. O que que foi, rapaz? Hein? Tirar. Tava miando porque queria mamãe, era? Eu sou a mãe dele. Você não é a mãe dele. Não sou eu. Tava miando porque queria mamãe, era? Olha aqui também quem chegou, gente, pra dar oi. Raninha tomou banho, Maria deu banho nela. Ela tá numa fofuridade. Dá oi, minha princesa. Tá com raiva. Maria deu banho nela e Nipurim. Olha como ela tá branquinha, seu fofucha. Tá com raiva de Maria porque Maria deu banho nela. Aí, aqui, ó. E o André não chegou ainda de lá das vacas, mas aqui no Curral já ficou tudo certinho. Aqui no Salão do Leite, gente, também, ó. Já tá tudo certo. Os tambores já tá lavadinho. A peneira aqui, ó. Já tá tudo certo. Aqui ficou tudo limpinho. Aqui, mamadeirazinha, tudo prontinho. Agora é cinco e pouco. Deixa eu olhar a hora. Agora é cinco e dez da tarde. O André deve tá quase chegando.